Aô, bobão apaixonado, você vai vendo os barulhos, barulho da cachoeira e o céu liriga reis eles sempre com vocês me filmando, me filmando Ah, 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 as coisas boas, as coisas bacanas da nossa querida natureza, você pode ver que é a cachoeira, cachoeira linda de se ver, você pode ver, pode ver que isso tudo que nós sabemos, nós só temos que agradecer, o nosso bom Deus de lá de cima, que mandou a chuvinha para o sertão, para as cachoeiras voltar novamente, meu povo. Aqui é o Júcio Livre da Reis, o homem mais apaixonado, o homem mais apaixonado da região, um forte abraço, meu povo.